Shalom, eu sou Silvana Mara, bem-vinda ao nosso 26º dia do nosso desafio 40 dias para trazer o seu eu verdadeiro à tona e para estabelecer aqui a sua identidade em Cristo Jesus. Hoje a característica que nós vamos estar falando da sua alma é a integridade. Vê bem, ontem nós falamos aqui sobre a palavra e a forma que nós usamos a palavra de Deus para moldar o nosso mundo, moldar a nossa realidade. Quando eu falo aqui de moldar o nosso mundo, eu estou falando de moldar o seu dia a dia, o teu mundo, o teu casamento, a criação dos teus filhos, as tuas finanças, as tuas economias, moldar o teu estudo, a tua vida profissional. Nós vamos lançar mão da palavra de Deus porque nós fomos criados por Deus para ser co-criadores com Ele da realidade. Então nós precisamos agora lançar mão da palavra para criar a realidade. E hoje nós estamos falando sobre a integridade, que é outro aspecto importante da nossa vida com Deus. Salmo 66, versículo 8, diz Ele nos treinou primeiro, nos provou como prata, fez-nos passar pelo fogo do refino, trouxe-nos a um país difícil. Isso aqui é eu aqui dando uma lida mais para o português de hoje. Nos empurrou para o nosso limite, testou-nos por dentro e por fora. Em outras palavras, Deus provou a todos os seus limites. Paulo fala disso, Paulo fala que nós fomos atribulados, mas não destruídos. E finalmente, Ele nos trouxe a este lugar regado, ou este lugar de águas, de mananciais de água. Então, nós estamos vendo aqui a questão dessa integridade, o que gera essa integridade em nós. Quando nós vamos viver o nosso eu verdadeiro, estar sintonizado com quem nós somos de verdade, se trata de manifestar a natureza divina. E para manifestarmos essa natureza divina, essa natureza tem que ser esculpida em nós. E como que Deus esculpe a natureza dEle em nós? Através da prova, através da provação, através dos testes que você e eu somos submetidos. Então, viver com integridade é muito mais do que retidão moral, tem muito mais a ver com essa essência genuína de Deus em nós, tem mais a ver com edificar em nós um caráter, uma personalidade que subsiste às provas. Não desmorece, não esmorece, não desmorona quando as provas vêm. Então, nós vamos passar por pressão, você vai passar por pressão e já deve estar passando a essas alturas, porque a pressão fora vai revelar o que está dentro de você. São as pressões ao seu redor, é pressão na vida financeira, é pressão no casamento, pressão no seu emprego, pressão na sua vida profissional, pressão no seu ministério, pressão na criação dos filhos. É essa pressão que vai revelar o que está debaixo da casca. Então, o apóstolo Pedro fala que é para a gente não ficar espantado com as lutas que nos sobrevirão, porque essas lutas têm o papel de revelar o que está debaixo da casca do crente. Você é de convir comigo que não tem gente mais falsa do que nós, crente? Eu falo nós porque eu também sou crente. Não tem povo mais falso, por quê? Porque a gente, com medo de ser que nós somos de verdade, a gente põe uma máscara de crentão ou uma vestimenta de religioso, mas lá no fundo está sujo de escória, não é? Então, é difícil lidar com uma pessoa que não é genuína. E o que Deus faz? Em vez de passar do tempo, a gente está tão acostumado a fingir ser uma pessoa que a gente não é, para os outros, que vem à prova para quebrar essa casca do fingimento e mostrar quem realmente a gente é. Aquilo que a gente realmente fala para Deus na hora que a gente está com raiva. Muitas vezes a gente tem raiva de Deus. E no momento da pressão é que vai escapar pelos nossos lábios essa expressão de raiva, ou de desapontamento com Deus. Então, se você observar o mundo ao nosso redor aqui, as coisas parecem que estão acabando, né? Cada dia que passa a gente escuta uma coisa diferente. Mas se você ver que todas as coisas estão sendo provadas, você e eu estamos sendo provados para sermos aprovados. E quando a prova vem, ela vem para estremecer, fazer abalar a sua vida. As provas, elas têm um papel fundamental de nos abalar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, que tudo aquilo que é abalável vai ser abalado. Tudo aquilo que for removível vai ser removido para que aquilo que não é abalável e aquilo que não é removível permaneça em nós. E o que permanece em nós é o reino de Deus. Então, a palavra em Hebreus está ali dizendo o quê? Tendo nós recebendo um reino que não pode ser abalado, permanecemos firmes até o fim. Então, essa palavra, ela está dizendo que a integridade, ela vai ser revelada se você é fiel ou não, se você é íntegro de coração ou não, no momento da prova. é só olhar Jó. Todas as provas que vieram sobre Jó, Jó permaneceu íntegro. Ele deu umas varadas d'água dele lá, mas a integridade de Jó, ele não abriu mão dessa integridade. Ele foi fiel até o fim. Então, o exercício que eu tenho para você hoje, nessa meditação sobre integridade, é muito fácil. Hoje, essas etapas de ação, lembrando de você já deixar agora o seu joinha, senão depois você esquece, vai aqui no pé do vídeo e deixa o seu gostei, abençoa este canal aí com o seu gostei. Se não gostou também, não tem problema. Deixa que não gostou. Mas, toda vez que você deixa o seu joinha, você me abençoa, porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante, né? Então, na etapas para ação, pegue a sua caneta, o seu papel e escreve aí quais são as circunstâncias em sua vida que te tornam mais forte. Escreve quais são as circunstâncias na sua vida que te tornam mais forte. E o que é que você... Em que área que você está testando a sua integridade? Em que áreas que o inimigo, ou esta prova, está testando a sua integridade? Às vezes, você está em situação, como eu já estive, de não ter um centavo para comer, trabalhando na casa de gente rica, com o dinheiro todo ali à vista. Tinha muito dinheiro ali, o povo nem ficava na casa. E era gente que, se eu pegasse ali que fosse 5 libras, não ia fazer diferença para eles. E eu não peguei. Na verdade, eu peguei o dinheiro do ônibus, dali daquela coisa eu tirei o dinheiro do metrô, trabalhei em outros lugares, e quando eu recebi, eu repus o dinheiro. A pessoa nem sabe que eu peguei. Nem precisou saber. E eu repus o dinheiro que eu peguei para pegar o metrô. Porque, naquele momento, a minha integridade em relação ao dinheiro estava sendo testada. Quais outras áreas que a sua integridade está sendo testada? Com aquele amigo, casado, que você tem? Ou você sendo casada com um amigo que está dando mais atenção para você do que o seu marido? E, normalmente, é assim, né? Normalmente, tem maridos aí que estão deixando bem a desejar. E aí aparece um amigo, né? Onde que a sua integridade está sendo testada? A segunda coisa que eu quero... A terceira coisa que você vai anotar aí. Quais são os motivos? Pense bem. As coisas que você fez, que você vem fazendo, qual é o verdadeiro motivo pelo qual você está fazendo o que você faz? Quais são os motivos transparentes para você fazer o que vem fazendo? Peça a Deus, em quarto exercício, para Deus te dar e ajudar a garantir virtudes na sua vida. Virtudes no caráter, valores que precisam ser desenvolvidos ou os que você já tem que permanecer. E, como o resultado deste processo de refinamento, o que você vai fazer? Você vai anotar o que você sabe sobre o que Deus está revelando no seu coração nesta prova. O que é que Deus está revelando no seu coração? O que é que esta prova está mostrando sobre você? Que você é bocudo, que você é bocuda, que você vem falando palavrão, que você tem raiva, mas raiva de Deus, raiva de você mesmo. O que é que está sendo revelado neste momento de prova? A sua confiança mais no dinheiro do que em Deus? A sua confiança mais nas pessoas do que em Deus para te ajudar? Tudo isso está ajudando a trazer à tona o seu eu verdadeiro? Agora, Paulo, admoestra em 1 Timóteo 4, 11, Ensine os crentes com a sua vida, por palavra, por conduta, por amor, por fé, pela integridade. Isso aqui é numa versão bíblica norte-americana, chamada Message Bible. Então, ensine os crentes com a sua vida, por palavra, por conduta, por amor, por fé, pela integridade. Gente, é tremendo saber que mesmo nos momentos de prova, Deus quer o teu bem. Se convença disso, Deus quer o teu bem. E esta prova que você está passando é só para revelar o teu coração, o que está dentro de você, as coisas que precisam ser removidas para que o reino que não é abalado permaneça. E esse reino não está longe, ele está dentro de você. Então, vamos orar hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. E eu oro neste momento que a integridade seja na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, estabelecida. E que esses momentos de prova, esses momentos de luta, quer seja na vida, oh Deus, do casal, quer seja na criação dos filhos, na vida profissional, momentos de luta, Senhor, na vida espiritual, Deus, na vida financeira, eu oro que o Senhor esteja revelando ao meu irmão e à minha irmã que está comigo neste desafio, o que é que está dentro do seu coração. Quais são as coisas que precisam ser eliminadas, mas também quais são os valores, os princípios que o Senhor está trazendo à tona neste momento de prova. E que, oh Deus, uma vez feito isso, que esta prova passe. Que o meu irmão e a minha irmã entrem no lugar de descanso da sua alma, através do teu poder, Senhor. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor nos prova. E o Senhor, ao nos provar, nos testar, fazendo-nos passar por momentos difíceis, o Senhor também nos conduz a um lugar, oh Deus, regado por águas, pelos mananciais do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Guarda a vida deste irmão e desta irmã neste propósito e que nesses 40 dias o Senhor esteja robustecendo o seu homem interior e a verdadeira natureza do meu irmão e da minha irmã venha à tona. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Fica com Deus. A gente se fala. Até a próxima.